É um certo, é um certo Tô filmando mesmo, é pra filmar mesmo Tô filmando, o telefone é meu, tô filmando Filmar, pra você aprender É o promotor aí, ó, condenou o Herculane Não leve ele não, cabareiro, a gente tá sabendo já Não precisa levar ele não Não leve ele não, segura ele aí, ó, tão levando, ó Promotorzinho do Cajazeira aí, ó Bebo, bateu no carro aqui, ia matando aqui Quatro moços aqui, ó, entendeu? E o cara de moto aí, ó Tô filmando aqui, pra vocês verem como é a situação aqui do Cajazeira, viu? O promotor de justiça Que condenou um rapaz um dia desse Porque teve um acidente ali É... Perto da Rover Call ali, ó A situação dele aí, ó Bebo, o pessoal tá levando ele ali Mas todo mundo tá de prova aqui, ó Certo? Aí é o carro dele Ele bateu em quatro moças aqui, ó As meninas tão feridas aqui dentro do carro aqui E o pessoal tá levando ele Certo? Teve nada não, tá tudo em paz aí Já saíram, carregaram, é o promotor Carregaram? Poxa, ele é doido, hein? E o pessoal tá levando ele ali Obrigado.